Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus Que abriu o mar vermelho, lutava pelos céus Contra feras e gigantes, reinos e nações E eu me encantava, cantando suas canções Mas o tempo foi passando, e eu não quis ouvir Prefiri seguir meus rumos, tentei de Deus fugir Mas no final do meu caminho, não conseguia mais andar E eu senti sua presença, convidando-me a voltar Senhor, quero me entregar Nos seus caminhos quero andar E segurar a sua mão E receber o seu perdão E quero ser a voz que eu vi em infância E vou cantar que não há distância Que te possa afastar E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão Pra sua vida fracassada O meu Deus é solução Pois deixou suas ovelhas Para vir te procurar E se sente sua presença Porque hoje não há distância Porque hoje não cantar Senhor, quero me entregar Nos seus caminhos Nos seus caminhos Quero andar E segurar a sua mão E segurar a sua mão E receber o seu perdão E quero ser a sua vida fracassada E quero ser a voz que eu vi em minha infância E vou cantar que não há distância Que te possa afastar Ele vai te alcançar 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 Obrigado.